TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro e sempre para ajudar o clube, né? Fortaleza. Fico feliz também de estar jogando, mas é opção também do treinador. Espero que a gente consiga manter esse ritmo, né? Mas tudo é com vitória, né? A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo de amanhã, mas eu acho que o grupo já sabe, né? A importância que é a vitória, né? Diante do Corinthians. O Andrés Fazer Viro do futebolês, o Corinthians vive um mau momento, momentos de turbulência interna, inclusive. Esse tipo de jogo contra o time que tem enfrentado esse problema, como é que você encara? É mais difícil? O português pode encontrar uma maior facilidade ou não? A gente tem um exemplo já do jogo anterior nosso, né? Contra o Goiás. A gente fez um jogo um pouco abaixo no primeiro tempo, né? Muito abaixo, acho, né? E depois, no segundo tempo, a gente tentou jogar, fazer o nosso jogo como a gente sempre faz e não conseguiu o resultado. A gente não pode mais ou menos prezar ninguém, tentar entrar mais calmo, mais tranquilo. A gente tem que sempre estar a 110 por hora, do começo ao fim, porque todos os jogos vão ser difíceis, né? E ainda mais nesse segundo turno, todo mundo quer pontuar, então vai ser dificílimo todos os jogos. E amanhã vai ser mais um jogo desses, ainda mais com o Corinthians passando por essas turbulências, que ainda é mais difícil enfrentar o Corinthians, mas tem jogadores muito qualificados na parte deles. E eu acho que a gente tem total disposição de fazer um excelente jogo e conseguir os três pontos. Para finalizar, o Ivan Bezerra da Rádio Direitos Mares e o Carlos Cassiano da Rádio Direitos 100, como é que está o foco? Como é que está toda a concentração do grupo para encarar essa decisão de amanhã? Todo mundo quer a vitória, os três pontos. E todo mundo sabe o que tem que fazer dentro de campo, tem que se doar, se entregar ao máximo, do começo ao fim, entrar mais ligado, mais concentrado. E com certeza, fazendo tudo isso, e caprichar no último passe, cruzamento, finalização, que com certeza a gente vai conseguir um resultado positivo. Obrigado, Tino. Boa sorte. TV Artilheiro